Bom, aqui é o seguinte, aqui é a entrada, aí a gente vai aqui assim, entrando no quarto, tem um espelho aqui grande, ó, de cima a baixo, vou abrir o banheiro pra você ver. O banheiro tem um box aqui, é tudo de vidro, ó, com uma ducha dupla, muito louca, e uma banheira chocante aqui, gigantesca, separada, um grande espelho aqui de parede inteira, com um negocinho pra fazer a barba, ó, iluminado, todos os detalhezinhos aqui, e aí você tem aqui a privada, um outro cômodo da parte, com o telefone lá da privada, que é ótimo, com a emergência, de volta aqui, vamos correndo, saímos daqui, e vamos para o quarto. Tá de noite, né? Então não dá pra ver direito, ó, tem a cama gigantesca, com um monte de almofadas, aqui você tem um armarinho muito legal, com um frigobar, uma TV vitina a polegadas, aqui um frigobar com uma chave especial, eu vou abrir pra mostrar aqui dentro do armário, onde você tem uma tábua de passar roupa, esses gavetões, aqui tem uma cesta ali de cookies, tá? Aqui você, voltando pro lado de cá, você tem uma escrivaninha, laptop, tal, veja bem, um sofazinho com um puff pra você ficar vendo TV, e telefone, dali também tem um despertador, e voltando pra cá, só pra mostrar, você tem um controle remoto da TV à distância, pra internet na televisão se quiser, e você tem aqui uma cafeteira pra fazer um café de manhã cedo, legal, né? Bom, esse aqui sou eu, desligando dessa minha, desse pequeno documentário.